Olá pessoal ligado na programação da Diário TV, o Diário Mais está aqui com vocês sempre mostrando as lojas que têm as melhores opções para vocês. Janeiro e Fevereiro, pessoal, é época de desconto de promoção. E para você que quer renovar o seu guarda-roupa ou precisa de conjuntinhos, chegou o verão, você está abrindo o seu guarda-roupa e está falando gente, não tenho roupa fresquinha, não tenho roupa para trabalhar, para passear, tá? Essa é a hora de comprar. Se você guardou aí o final do ano para esperar para comprar na promoção, esse é o momento. Eu estou aqui na Mari Fashion que tem as roupas para as nossas amigas, queridas, colegas aí. Então nós temos conjuntinhos, rasteirinhas, shortinhos, tudo o que você precisa para o seu verão, as estampas do verão que estão lindíssimas, mas em janeiro e fevereiro ainda mais especial, porque desconto progressivo, é a promoção com desconto progressivo para você que vem comprar. Então é o seguinte, se você comprar uma peça, você já tem 10% de desconto, tá? E isso inclui as bolsas que estão lindíssimas, né? Com cores também para o verão. Inclui os tênis, as rasteirinhas, os sapatos, os vestidos, tudo o que você precisa, que você ama, que você fica olhando aí no Instagram da Mari que está aparecendo para vocês, está com promoção. Só 10%? Não. Aí você compra a segunda peça, 20%, a terceira peça, 30% e assim em diante. Até 5 peças. Aí você vai ganhar 50% de desconto. Então 5 peças ou mais 50% de desconto. Você vai pagar metade do preço da bolsa, do sapato, do que você escolher. Então essa é a promoção progressiva. E não podia ficar de fora também a Bambini, que fez maior sucesso no final de ano. Nós mostramos os lookinhos aí para vocês no final do ano. Todo mundo veio comprar. A Bambini também está nessa promoção. E aí tem até a roupinha, gente, que serve para o carnaval. Então aproveita para comprar agora, que está com esse super desconto. Principalmente na parte das crianças, né? Que a mãe quer levar o pijama, quer levar o biquíni, quer levar um vestidinho, quer levar a roupinha do carnaval. Só aí você já ganha, ó, 50% de desconto. Então cada peça que você ganha, o desconto que você compra, o desconto é progressivo. E essa é a dica de roupas. Continua me acompanhando que eu vou mostrar agora para vocês uma dica bem bacana para você que quer ficar, olha, cheia de acessórios. E aí os acessórios você vem buscar aqui na Praça Santa Tereza. Nós estamos na São de Joias. Gente, quanto tempo que eu não mostro aqui os acessórios, dou dicas para vocês, né? Então eu vim para você que reservou um dinheirinho agora, que sabia que ia ter liquidação nesse período, ou que saiu de férias e aí recebeu suas férias e quer investir, renovar, né? Então você vem aqui para a São de Joias. Aí aqui funciona o seguinte, primeiro que o Alex vai mostrar para vocês as joias, né? Gente, isso aqui é tudo que está na moda, tá? Tudo que tem aqui ele é pesquisado antes, então é o que você vai ver no Instagram, você vai ver com as blogueiras aí, tanto peças em prata, né? Quanto os folheados. Então nós temos aqui anéis, né? Cordão, colar. Olha esse colar aqui. Esse aqui você com certeza já viu, né? As blogueiras usam muito, que tem essa arvorezinha linda. Os anéis aqui com pérola, gente, delicadíssimos. Para quem segue aí, Sandy e Joias no Instagram já deve ter visto, estou deixando o arroba para vocês. E é o seguinte, Ai Carol, adorei a pulseira, adorei aqui, olha, esse conjuntinho, quero dar de presente, quero ficar para mim, quero esse aqui, olha, com azulzinho para ir para a praia, combina com o meu biquíni, né? Que fica lindo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir e você vai garantir a promoção, que eu vou falar para vocês agora. Pagando no dinheiro, 30% à vista. Gente, é muito desconto. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar, por exemplo, esse crucifico, esse aqui, olha, está lindo, crucifico. Vamos lá. Olha, ali está marcando 147 reais. 30% de desconto, 102. Gente, é muito desconto, né? Praticamente 100 reais, você vem aqui, você vai levar um cordão crucifico, vai usar, vai combinar com tudo. Esse aqui, ah, não, mas eu quero um conjuntinho com brinquinho, né? Que aí já leva tudo completo. Ele ali, olha o valor, 279. Sabe quanto você vai pagar? Nem perto disso, 195 reais no dinheiro. 30% de desconto para você ter o seu novo conjuntinho. Gente, 2020, acessório novo, né? Pelo amor de Deus, vamos mudar e repaginar que muda o look, muda tudo. E aí é o seguinte, ah, não, mas eu quero comprar no cartão, eu quero parcelar. Não tem problema, você vai comprar no cartão, vai parcelar, mas você vai ganhar desconto. Você já viu isso? Normalmente, quando compra no cartão, às vezes até encarece, né? Aqui não, aqui você vai ganhar 15% de desconto, que também é um super desconto. E para você que quer mais desconto, você vai lá para a SD, que fica na Travessa Ranulco Fel, gente. Lá tem até 50% de desconto. Você vai levar aí os seus acessórios pela metade do preço, né? E para você que gosta aqui da Sandy Joy, já compra aqui há um tempão, que eu sei, aqui perto da praça, né? Perto da Praça Santa Tereza, você tem também esses descontos que eu falei para vocês. E, gente, é isso. A programação, você fica aí ligado. Eu estou sempre trazendo para vocês, nas ruas, as lojas que têm as melhores promoções para você. Continue ligado.